Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e este é o canal Top ESC. Neste vídeo de hoje eu estou trazendo uma dica para você que tem um celular da Samsung, o J5, o J5 Pro, o Prime, para você mostrar ou ocultar as notificações na tela de bloqueio do seu celular, tá? Eu vou ensinar para você a opção de você ocultar a notificação totalmente ou mostrar a notificação, mas ocultar o conteúdo dessa notificação na tela de bloqueio, tá? Que é uma opção mais alternativa e que eu acho melhor, mostrar a notificação, mas ocultar o conteúdo na tela de bloqueio, de maneira bem simples e fácil. Então sem mais delongas, bora lá para o tutorial, né? Você vai até as configurações do seu telefone e aqui nas configurações do seu telefone, você vai arrastar para cima e vai vir até essa opção aqui, ó, tela de bloqueio, tá? Aqui em tela de bloqueio você arrasta para cima e você vai ver essa opção aqui, ó, notificações, tá? Aqui no caso está ativado. Você não vai clicar aqui onde está escrito aqui, ó, onde eu estou ativando e desativando, tá? Estou clicando apenas nesse cantinho. Você vai clicar em cima do nome onde está escrito notificações ativado, tá? Você tem que clicar em cima do nome. Automaticamente ele vai te trazer para esta aba aqui. E aqui a gente tem logo abaixo, controle como as notificações são exibidas na tela de bloqueio. Estilo de exibição. Aqui que entra o grande detalhe. Apenas o ícone, vai esconder todo o conteúdo da mensagem. A detalhada. Olha só como que vai aparecer. Vai aparecer a mensagem e o horário, né? Se você mudar aqui e colocar a mensagem breve, que é o mais legal, que é você colocar o breve, né? E tem essa opção aqui, ó, ocultar o conteúdo da mensagem, que só vai mostrar a notificação, mas vai ocultar o conteúdo da mensagem e só vai mostrar o horário, né? Então, aqui se você quiser ocultar, você ativa isso aqui. Aqui embaixo você tem a transparência, né? Ó, aqui bem transparente e nada transparente, que fica diferente da tela de bloqueio. Então, aqui fica melhor para você ler as mensagens, né? Então, no caso aqui, se eu não ocultar, olha só como que vai aparecer ali a notificação, tá? Aqui em cima, a primeira opção é o estilo que você escolhe. A detalhada que vai mostrar todo o conteúdo e o horário. E se você clicar aqui de novo, você tem apenas o ícone. Vai mostrar de qual aplicativo que chegou essa notificação, mas vai ocultar o conteúdo também. E a breve, né? Que você vê somente o início da mensagem, tá bom? E aqui a última opção, que garante que não vai poder ver essa mensagem na tela de bloqueio. Caso alguém clique para ver essa notificação, terá que desbloquear o telefone para poder ver o conteúdo da mensagem, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. E compartilhe aí esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima. As mudanças que tiveram na parte de envio de áudio clara ao WhatsApp, é que você pode pausar o áudio que você está enviando. E depois você pode continuar enviando ele. Você escuta ele, você vai lá e pode continuar mandando o áudio e depois enviar ou apagar. E aí